E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza galera? A gente está aqui com mais um vídeo de A Estátua da Defensa É galera, A Estátua da Defensa E aconteceu a grande atualização, a atualização de Natal Uma lista de atualização muito top que eu vou estar trazendo para vocês Claro, o novo código né gente, novo código incrível Então vamos lá, vamos falar sobre essa atualização Além do novo código que vocês podem usar aqui, clicar na engrenagem aqui, configurações Teve muitas coisas, o evento de presente de Natal O Retorno da Lobby Mundo 1, sim gente, Retorno da Lobby Mundo 1 Agora ficou muito bom, os personagens, veio vários personagens novos Já vou olhar aqui na loja se tem algum personagem novo Esse personagem já tem, Garota da Doce Aqui não tem nenhum personagem novo por enquanto Vamos lá, também teve Compre um presente e troque com alguém ou um amigo para obter uma versão própria do presente Caixa de Natal, 1, 2, 3 agora disponível, tudo irá para armazenamento Você conseguirá, você consegue um Também, ó, shift, peraí, deixa eu só clicar aqui, recompensas, recompensas, ok Também, peraí, Marcos Drummond, você está um pouquinho lento Será que eu uso? Ah tá, estou leve, 306 Ó, também nova zona É, novo, novo, banner, Stardust, Herold, adicionado com 3 vezes mais presente que irá Vamos clicar aqui, Story Vamos clicar aqui, novo, tá vendo aqui, ó Então, aqui, tem aqui, comprar Ixi Maria, nossa senhora, Robux, 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 Robux Então, banner, Stardust, Herold, adicionado com taxa de 3 para presente irá para armazenamento Novas zonas estrelas brutas adicionadas Você só pode usar, ó, você só pode usar unidades da categoria brutas Dinheiro inicial, é, vamos procurar aqui, eu acho que é assim, ó Dado, fazendo buffs, não permitido, exceto o Jotaro, 5 estrelas, Jotaro, 7, 6 estrelas, Jotaro, H-O, O-O-H É, Julia King of Wizards, Starboy, que é no caso o Requerimento Esses personagens que eu estou falando é um nome que está no jogo, por exemplo Também, é, a Nominate Females de Ante Essa Nominate Females de Ante é a que eu quero Eu acho que eu não tenho, quer ver, ó Nominate Pronto Ó, tá vendo? Eu não tenho Então, eu tenho que pegar Aqui tem, é, aqui como eu posso dizer Nominate Females de Ante, Mistério X, Multi É, Mistério X, que é no caso, Gold Joe 5 estrelas, 6 estrelas, experimentado neste modo, categoria, frutos Novo efeito de status, conhecido como Gale Slow Adicionado também, acumule seu lentidão normal Não pode ser usado com queimadoras solares Então, vem muitas coisas, gente Vem muitas coisas que vocês adoraram Eu já estou de Oclowns aqui, esperando Aqui, então, bom Natal Que você fez Vamos aqui rapidão E vou falar sobre mais, sobre essa atualização Mas antes disso, já vamos deixar o like Compartilhar, se inscrever no canal E usar o código a partir de agora Então, vamos lá A partir de agora, vai o primeiro código E aí, eu vou falar tudo sobre essa atualização Mais ainda, beleza? O código ajuda, porque assim, ó Vamos colocar, então, coloca o código Olha só, gente 2.750 gemas E também, aí, 150 Stardust Eu estou com 2.496 Stardust Então, pré-Christmas 2023 Então, é, Feliz Natal 2023 É o pré-Natal, né? Vamos lá Benção de Soia Jack Adicionado Unidade Soia Jack Está pé corrigida Tarefa de dano Aumentado Ligeiramente Outro aumento de atualização Principal Tema de Natal na lobby Do lobby Adicionado Rage de aniversário Removido Rage de Natal para joias Adicionado Diremente As docas W1 Benção de Tornado We Sério Adicionado Reskin Ó, Reskin Ed Alguns personagens Limitados de saldo Agora reduzidos De 900 para 450 Bug de habilidade Substituição Doutor Rage Seja agora corrigido Então, pré-Christmas 2023 Esse é o código Usou o código Ganhou 150 Stardust E ganhou 2.750 gemas Vamos procurar aqui no início Na lobby Para ver o que é que veio De novidade no Natal Deixa eu ver aqui Aqui, galerinha Deixa eu ver aqui Mundo 1 Já vamos para o mundo 1 Depois a gente volta Para o mundo 2 Com certeza E esses personagens Que veio novos Vamos ver aqui no banner Especial Se veio Ó, as caixas Do Cristman É, gente Ó, aqui Tá vendo Ó, Cristman Será que foi adicionado Em todos os locais Aqui o Luff Eu já tenho Esse personagem Eu já tenho também Que é o Lúcio Que é o Pulse Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aqui também Deixa eu ver aqui Ver esse personagem Já não, gente Eu acho que só veio Em um local específico Lembrando A dica que eu dou Para vocês usar É sempre a mesma Sempre Eu uso Sempre usa Aquele bug Quer ver, ó Três vezes mais Vamos lá Marcos Drummond Vamos clicar e pular Foi adicionado Três caixas Ok O necessário, gente Se você tiver Muito Mas muito Stardust É sempre Pulando de mudo Gasta 150 E o grátis Vai para o próximo mundo Tipo Eu vou gastar 150 aqui Aí eu gasto 150 Stardust E com esse 150 Stardust Eu ganho 10 vezes mais grátis Tá vendo aqui Muito sumo Mais um grátis Aí eu gastando esse Aí no caso Eu simplesmente Vou para o próximo E aí Indo para o próximo Vai ser Muito bom Porque Além de ganhar grátis Eu vou usar esse bug Que eu uso sempre Gastou 150 Aí foi para o próximo Mundo No caso Mundo 1 Já consegue Aí E eu não consegui nada Aqui Aí o Ace Queen Esses personagens Vou tudo Porque já tem tudo O Urum O Zui O mestre Pronto Então tremiu E É 2341 Aqui tem muito Só que eu quero pegar Essa caixa Para ver o que a gente ganha Será que a caixa é 1, 2 e 3 Porque teve um natal Que eu não consegui Pegar um personagem Que eu queria 7 estrelas Mas vamos lá Gente Vamos lá Marcos Drummond Olha o Hugo Eu preciso Esse Hugo Eita Meu Deus do céu Tá vendo Pronto Vamos lá Rapidão O grátis Pronto E nesse grátis Que vai acontecer A mágica Quer ver Se não acontecer Aqui Vai no próximo Of Ray Boy Tem alguns personagens Que eu não tenho Fireball Não tinha Vamos lá Marcos Drummond Vamos lá Colocando os códigos E essa atualização Eu adiciono muitas coisas Claro Era para me ter pegado Na hora que atualizou Mas ele sempre atualiza Um horário Que eu não tenho Teu task de dano Será que veio É Veio o dano de task Que causa 495 bilhões de dano Então vamos lá Correndo para o mundo 1 Vamos lá Marcos Vamos lá Porque Vamos tentar pegar Aqui você pode fazer Muitas missões diárias Que você vai conseguir Muitas coisas Vamos lá Mundo 1 Mundo 1 Mundo 1 Mundo 1 Ok Já foi Chegando no mundo 1 Eita Gente O mundo 1 Tá perfeito Agora por que eles não colocaram No mundo 2 Olha É natal Gente Olha O treinó Meu Deus Nós estamos aqui Cheio de Aqui no Brasil Acho que é difícil Ter isso aqui Mas aqui Olha só Galerinha Cheio 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 Olha galera Meu Deus Muito top Gostei muito Dessa atualização De natal Vamos ver Que a gente Olha Vamos ver aqui Olha Isso Olha eu aqui Então vamos Invocação especial Vamos ver O que é que a gente consegue Eu tenho quase todos os personagens Mas vamos lá Por favor Tente novamente Em alguns segundos Gostei demais Desse Desse novo método de natal Então No próximo vídeo Vou estar trazendo Assim gente Tem outro código Que está funcionando São dois códigos Funcionando perfeitamente Que é o Nelstar PES6 Nelstar PES Deixa eu só clicar aqui Esqueleto Meu Deus do céu O Stardust O Stardust Vai embora Tudo E eu não vou Conseguir Uma caixa Mas é só Pulando de mundo Porque aí no caso Vai acontecer o que? Simplesmente você Pulando de mundo Esse rio Eu preciso Esse rio Vocês pulando de mundo Consegui O Cristiman Seis de estrela Crateias Então já vamos Clicar aqui Gilbrudo Vamos lá Marcos Drummond Vamos lá Olha gente Eu não falei pra vocês É só pular de mundo Isso aí Obviamente vocês vão entender Vamos clicar recente Aplicar Vamos clicar Cadê a caixa? Cadê a caixa? Será que a caixa vai pra cá? Vamos ver Aqui no story Ok Cristiman Box Cristiman Box Use Cristiman Box B Então quer dizer Que eu já consegui Mas é bom conseguir Seis de estrela Já conseguiu o Cristiman Não sei necessariamente Se tem evento Vamos andar um pouquinho Aqui na região Cheio de coisa Requerimento Bilito Na V30 Aqui Vamos lá Marcos Drummond Vamos procurar Aqui na Robizinha No inicio Eita Nossa senhora Aqui Vamos pra cá Deixa eu ver O que a galerinha Tá vendo aqui Ó Então vamos comprar Ó Vamos comprar Oxi Um Aqui eu compro De todo tipo Vamos Ó Pronto Vou pegar 50 De cada Você é louco E é bom E é bom Mesmo Gente Eu não sei Obviamente O que vai Acontecer Pronto Deixa eu ver Ok Para Ixi Sai 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 Corre Corre Aconteceu O que Gente Box É isso É isso Gente Deixa o like Compartilha Se inscreve No canal Ativa o sininho Para mais vídeos Do dia Ao estado Da Defense E valeu Tchau Tchau Tchau